Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer biscoito de maisena, gente. A gente tá até... eu, né? Na verdade, tô meio feia aqui com esse negócio. Estamos. Mas já eu tiro e vai dar tudo certo. Mas a gente vai fazer biscoito, né? E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E... bora! E, gente, olha, a gente tá aqui com uma vasilha bem grande. Pronto, pra gente colocar os ingredientes aqui dentro e já fazer a nossa receita de biscoito de maisena. Uma receitinha bem fácil pra fazer em família. Exatamente. Então, primeiro, a gente vai usar de maisena. Óbvio. Uma caixa de leite comensado. E 200 gramas de manteiga. É que eu pesei, mas aí você mede como você quiser, né? Então, vamos abrir aqui. A gente já lavou as mãos. A gente tá sempre bem higienizado, viu, gente? Pra comida, né? Enfim. Vamos lá. O que a gente usa? É tudo, mãe? É. Quantas gramas você tem? 500 gramas, gente, de amido de milho. A tesoura. Eita, como é a linha. Você taca tudo aqui. Aí. Vamos colocar agora o leite comensado. Uma caixinha toda. Vai ficar bem doce, graças a Deus. Quem tiver diabetes não come. Vou fazer uma molda lá, depois coloca aqui. Aqui. E aí, a transição, isso aí, gente. Primeiro faz uma bolinha pra acabar acendendo o forno, entendeu? Aí você explica como é que tem que acender o forno. Com certeza. É isso aí, gente. Vai dar certo. E agora, 200 gramas de manteiga. Bem fácil de misturar, graças a Deus. Enquanto ela vai misturar, eu vou mostrando ela misturando. É isso, gente. Começa com a colher e depois taca a mão na massa. Ai, a mão. A mão. A mão. Graças a Deus. Que linda. Mistura tudo, né? Olha só, gente. Bem linda, bem misturada, bem maravilhosa. Vou fazer um desse tamanho. Não, não cola. Enfim. A gente vai fazer aqui algumas bolinhas. Mas se vocês preferirem, podem fazer... Uma... Meu Deus. Sei lá, cortar ou usar o molde. Fazer bolinhas. Tudo bem na oferta, graças a Deus. Esse é o ponto certo, galera. Não tão... De guento e molhado. É mais consistente como massinha mesmo. Ai, como ela é cozinheira. Eita, hashtag MasterChef. E agora as duas vão aí, meter a mão na massa, né? Aqui, ó. E é assim que se faz. Não vai ficar olhando, não. Vai meter a mão na massa. Gente, depois que vocês fazerem a bolinha, vocês vão pegar um... Pegar um garfo direito. Não sejam desastrados, que nem eu. Obrigada. E pressionar levemente assim, ó. Pra ficar bonito. Fica assim. Depois você vai levar o forno a... 180 graus. 180 graus. Esperar esquentar. Até ficar douradinho embaixo. Pronto. Esperar esquentar o forno. Aí leve isso aqui, né? E quando ficar douradinho embaixo, vocês tiram e tá pronto. Já fiz um, já. Faltam 999. Vai lá. Manda a brasa. Vamos usar a massa. Igual brigadeiro. Samira e suas achas na cozinha. Deletitosa. Depois das bolinhas prontas, a gente vai amassando assim com o garfo. Não precisa de tanta gracilidade, mas é isso aí. E vamos levar ao forno. Tá bom. Olha só, gente. Estamos colocando agora no forno. E a gente deixa até ficar douradinho. É isso. Olha, gente. Tiremos do forno agora e tem que estar com o fundo assim, bem douradinho. E os biscoitos já estão prontos. Crocante assim, ó. Olha só. Olha só. Tiremos do forno agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar com o fundo assim, bem dourado agora e tem que estar Obrigado.